TENÇÃO FAMILIAR DO LEÓNCIO Esse cara tem peito Mandar embora o coitadinho morto de fome Vou procurar outra pensão Oh, solteirão solitário Deseja conhecer moça refinada Objetivo casamento Posso oferecer uma boa casa e um monte de comida caseira Telefonar para o Wally Warrows Mais conhecido como Leôncio Número 4343 Que coincidência TENÇÃO FAMILIAR DO LEÓNCIO